que ninguém está infeliz, mesmo os empregados, estavam ali a trabalhar e muitos trabalham montes de horas e sempre felizes a dançarem, houve alguém que disse que queria vir connosco no próximo cruzeiro que era divertido, que é ali o Bruno de Reis, mas é que é mesmo assim os garçons e tudo a dançarem, mas já falamos um pouco mais sobre isso, eu quero dizer que para mim, da minha esposa, mas para mim desde criança, eu sempre tive o sonho de fazer um cruzeiro, eu dizia muitas vezes à minha esposa, mas de ver um cruzeiro, porque era algo que eu desejava muito, sempre desejei e quando conheci esta oportunidade eu já empreendia no digital, era bastante até bem sucedido, mas tal e qual como a Luana falou era sucedido de individual, não em coletivo, e isso aí não me preenchia, e então quando encontrei esta oportunidade, através deste senhor, deste grande empresário Pedro Martins, talvez como tu hoje chegaste até aqui através de uma publicidade no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, não sei, eu vi e vi ele dentro de um cruzeiro, na fotografia, com pela cara de dizer seja pago para viajar, e aquilo, eu não procurava ser pago para viajar, mas o cruzeiro chamou a atenção, e pedi informações, por mera curiosidade, por causa do cruzeiro, e quando ele me apresentou, eu disse-lhe logo, naquele dia eu disse-lhe logo, olha, podes contar comigo, que eu vou fazer a roupança para viajar, isso eu vou, agora o negócio eu não sei, porque eu já estou num negócio, mas conforme ia vendo, e depois vi uma apresentação como esta, eu fiquei a ver, mas realmente isto é o que eu já faço, só que em vez de estar a acumular produtos em casa, estou a acumular créditos para viajar, estou a acumular viagens, e ganho dez vezes mais, então eu comecei a ver mais, a fazer mais perguntas, e agora como é que eu vou fazer, e como é que isto é aquilo, e aí o bichinho vai aumentar cada vez mais, e comentei com a minha esposa, passado um dia ou dois de eu saber isto, e ela disse, não, isso não é bem assim, isso não deve ser bem assim, como é que a empresa ganha para estar a dar assim, dinheiro e viagens, isso não é bem assim, vê lá o que é que te metes, e eu, não, ela ainda não viu o que eu vi, eu marcava reuniões às escondidas dela, com o Pedro e com o António, a Araco, chegamos a fazer duas ou três reuniões, porque eu não queria que ela ouvisse logo, que era para ela não dizer logo que não, porque eu já estava mais à frente, e eu comecei a dizer aos poucos, e ela começou a ganhar confiança, começou a ver, uma das reuniões já assistiu, e além do dinheiro que já ganhámos algum, claro que ainda não chegámos aos nossos objetivos, temos que querer sempre mais, mas um dos objetivos, e se a Incruz terminasse agora aqui, se o meu percurso na Incruz terminasse agora aqui, eu podia dizer, saí bem-sucedido, porque saímos agora, sábado passado, de um cruzeiro, um sonho cumprido, e se fosse um cruzeiro mais barato, já era ótimo, mas foi um cruzeiro totalmente gratuito. Nós ganhámos a nossa membresia gratuita logo no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, e conseguimos comprar este cruzeiro totalmente gratuito. E então vou passar aqui também a palavra à minha esposa, porque ela não acreditava, se calhar como muitos de vocês estão aqui a ver, não acreditavam, ela vai testemunhar isso também. É verdade, eu fui uma das pessoas que me deu aqui um bocadinho de entrave, daqui o meu esposo de entrar logo de início. Mas nós falamos muito, e uma coisa que nós somos, nós somos os dois muito divertidos, que estamos muito de... Às vezes brincamos um com o outro, até ironizamos, e eu ironizava muito quando ele falava da Incruz. Pronto, depois ele foi-me explicando, eu fui começando a ver, comecei a fazer perguntas, eu disse, olha, é assim, se realmente tu queres entrar, podes entrar, mas é assim, vais ter que arranjar o dinheiro em qualquer sítio, porque o dinheiro do orçamento de casa tu não vais tirar. Ele disse, não te preocupes que eu vou arranjar o dinheiro. Então lá, pronto, na empresa que ela está, tínhamos a casa cheia de stock, ele começa a contactar pessoas, e ele não é nada assim de vender, era mais, a parte de vender era mais minha, de falar com as pessoas, de pronto, era produtos de limpeza, e ele começou a contactar e não sei o quê, e é de certeza por aí que ele arranjou o dinheiro para entrar. Posso-vos dizer que o salto maior que me deu mais credibilidade foi quando comecei a ouvir o Pedro a falar, que realmente o Pedro transmite-nos muita confiança, é muito assertivo naquilo que diz, é um grande profissional, dou-te parabéns Pedro, porque transmites muita confiança a todos aqueles a quem tu apresentas o negócio. Gostei bastante de ouvir falar, eu até disse assim, porque nós já somos uma idade um bocadinho mais à frente, e disse assim, é pá, este puto fala bem, pá, fala mesmo bem, gosto mesmo de ouvir falar. E portanto fizemos um esforço, fomos a Barcelona, foi um evento fantástico, e o meu esposo marcou o cruzeiro para a semana anterior, e nós estávamos naquela porque começou a aumentar os casos de Covid, começaram a fechar muita coisa, e eu dizia assim para ele muitas vezes, já viste, já viste se eles já te retornaram o dinheiro, mas vamos mesmo, não vamos mesmo, e ele não, olha, ainda está confirmado, está aqui que está confirmado, e graças a Deus com todos os obstáculos, porque testes negativos, a gente sempre com medo, é pá, vamos chegar lá e depois se damos positivo já não entramos no cruzeiro, como é que nós vamos fazer, mas fomos sempre à aventura, porque nós somos aventureiros, e chegámos lá, e digo-vos uma coisa, é um mundo completamente à parte daquilo que nós vivemos. Não tem nada a ver de irmos passar férias a um hotel com tudo incluído, completamente nada a ver. Mesmo, fiquei impressionadíssima com tudo aquilo que, agora neste tempo de Covid, com todas as regras que eles têm, mesmo de limpeza, de desinfecção, de os cuidados que eles têm, estarem sempre a tirar a febre, eles têm muita organização nesse aspecto, portanto, quem está com algum receio de fazer algum cruzeiro em tempo de pandemia, eu posso vos dizer que é seguro, bastante seguro, há muitas regras, nós não entramos no cruzeiro sem nos fazerem um teste à Covid, estamos sempre a tirar a febre, como tu apetece, super seguro, se estás com algum receio de marcar um cruzeiro neste tempo, posso dizer, faz-o com confiança, e pronto, é assim, divertimos-nos imenso, nós gostamos muito de dançar, gostamos muito de cantar, nós somos mesmo aquilo Bruno que tu viste nos vídeos, super divertidos, divertimos-nos imenso, todas as pessoas, desde a empregada de limpeza do arrumador dos partos, desde as pessoas que tu estão a servir, tudo super simpático, sempre com um sorriso nos lábios, são pessoas que trabalham imensas horas por dia e pronto, e podiam dizer que estão cansados, não me apetece, mas não, sempre com um sorriso no rosto, nós no primeiro dia foi muito engraçado porque nós fomos almoçar e acabámos de almoçar, o que é que acontece? agarrámos no tabuleirinho, como fazemos no McDonald's, ou em qualquer lado íamos expor a dar ao senhor, e disse, não, 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 vieram logo, disse, não, 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 deixa estar, deixa estar, e nós ficámos assim, então, mas deixámos, mas eles vão-nos fazer isso, vão-nos servir, servir, onde estivemos sete dias, eu posso vos dizer, eu tenho muito trabalho na minha casa porque nós temos cinco filhos, e eu estou aqui à volta, estou aqui todos à volta, e eu lava-se muita roupa nesta casa, faz-se muita comida, e eu tive sete dias que nem uma rainha, não fiz uma cama, não lavei uma roupa, eu sei lá, e olha, eu estava, eu estava, eu disse, eu pareço uma rainha, eu quero isto para a minha vida toda, porque realmente descansamos, posso dizer que, eu tenho que dizer isto porque há muita gente que não gosta de fazer cruzeiros, porque se sente mal, porque enjoa, eu posso-vos dizer, eu tenho um problema de saúde, que eu tenho síndrome de vertiginoso, portanto, e muitas vezes tenho crises, e tomo medicação, e uma das coisas que, pronto, eu falei nisto ao médico, ele disse que, pronto, podia haver algum, porque estivesse com a cabeça aos cristais dos ouvidos, podia haver problemas, posso-vos dizer, não tive problemas nenhums, foi super tranquilo, o barco quase não se sente nada, nada, nós, havia dias que estávamos a sair do porto, quando chegávamos cá, assim, vamos ver o barco arrancar, já o barco estava no meio do mar, e nós nem sequer dávamos conta, portanto, se tens esse receio, mesmo há que, ah, mas depois a gente vai olhar e só vê água à volta. Portanto, normalmente os cruzeiros só viajam no mar durante a noite, e, portanto, se tu olhares para o mar durante a noite, tu não vês nada, portanto, ou não vês nada, não faz diferença, não faz diferença, e, portanto, são coisas que, todas as coisas que me tinham confusão e que eu pensei que podia-me afetar, e, portanto, eu fui, experimentei tudo, e, e gostei imenso, portanto, e não me vou alongar mais, porque eu quando começo a falar, parece-me uma tagarela, mas gostei imenso, obrigada a todos, obrigada a Pedro, por teres mostrado este negócio ao Pedro, e por teres acreditado nele, muito obrigada, não sei se tens de razão. É, isso aqui é só dizer uma coisa, que namorámos muito, portanto, quem possa viajar em casa? Muito! Obrigado, obrigado Pedro, obrigado Estela, por favor, ajudem-me aqui a agradecer este casal maravilhoso. Vocês tiveram sete dias como vocês merecem, essa é a razão, como um rei e uma rainha que são. É verdade. Obrigado pela vossa história, obrigado pela vossa confiança, e obrigado por este testemunho, foi um testemunho incrível, testemunho fantástico, e é...